E aí, tudo belezinha? A culinária brasileira é uma das mais saborosas do mundo, rica em temperos e sabores marcantes. O mais bacana é que mesmo dentro do Brasil ainda podemos ver uma enorme variedade, sendo que cada região possui características próprias, surpreendendo em suas combinações. No entanto, nós precisamos confessar que algumas comidas brasileiras são um tanto quanto exóticas, levando ingredientes que nem todo mundo é capaz de encarar. Pensando nisso, preparamos uma listinha com algumas delas para você conhecer. São pratos que despertam amor e ódio, sendo quase impossível ficar no meio termo, já que apresentam sabores bem marcantes. Ah, é óbvio que vale lembrar que a intenção do vídeo é apenas mostrar alguns pratos que podem ser estranhos para quem não tem o costume de consumi-los. Por outro lado, é possível que você já tenha experimentado alguns deles, ou até conheça só de nome. Pois bem, dá uma olhada aí na lista de hoje e você vai se surpreender com esses pratos. Número 3, chouriço. O chouriço, também conhecido em alguns lugares como chouriça, é mais uma entre as comidas brasileiras exóticas que podem ser encontradas pelo país. Embora seja saboroso, pode ser que você não saiba exatamente do que se trata. Então vamos ajudar, essa espécie de linguiça é preenchida com carne, gordura e algumas vezes até com o sangue do porco. Tudo isso acompanhado de alguns temperos para deixar o sabor mais agradável. Após passar pelo processo de tempero, a carne e a gordura são introduzidas em tripas finas e atadas em intervalos de 30 a 40 centímetros. Bem como manda qualquer linguiça. Número 2, buchada de bode. E quando falamos sobre comidas brasileiras exóticas, a buchada de bode não pode ficar de fora, né? Esse é um dos pratos mais nordestinos que existem. E assim como sugere o nome, ele é feito do bucho, das entranhas do bode. São usados os rins, fígados e vísceras, onde tudo é lavado, fervido e cortado em pequenos pedaços. Em seguida, tudo isso é bem temperado e cozido em bolsinhas. Feitas com o próprio estômago do animal. É um prato com um sabor muito forte e que não tem meio termo. Ou você ama ou você odeia. Eu acho que eu estou no segundo grupo aí. Número 1, caldo de turu. O caldo de turu ou sopa de turu é mais uma daquelas comidas brasileiras exóticas que você ama ou odeia. Para você ter ideia, o ingrediente principal é um molusco encontrado em troncos de árvores podres nos mangues. Ele é o prato predileto dos ribeirinhos da ilha de Marajó, no Pará. O turu é um molusco que vive dentro desses troncos de árvores apodrecidas nas águas. Parecido com uma lombriga branca e leitosa, o turu tem textura gelatinosa e pegajosa. E para você ter ideia, ele é consumido pelos catadores cru, com algumas gotas de limão às vezes e um pouquinho de sal. Chega a medir até um metro e meio e tem uma espessura de um polegar de circunferência. Quando chega a cozinha dos restaurantes e pousadas da região, já limpos, obviamente, ele é consumido como sopa ou como um caldo. Com um gosto muito parecido com o da ostra e do mexilhão. Ah, e para título de curiosidade, o turu é rico em cálcio. Então já sabe, né? Se você estiver precisando de cálcio, a fonte é aí. E esse prato ocupa o primeiro lugar da nossa lista. E aí, José? Tu gostou do vídeo? Então agora tu faz o seguinte. Então tu vai comentar aqui embaixo qual desses três pratos você achou mais nojento. Fala aí para mim, não esquece, beleza? Segue a gente lá nas redes sociais, os links vão estar por aí. E fica ligado que logo, logo tem mais vídeos para vocês. E aí